Mundo sombrinho, mundo doentinho, insanidade mental, a vida não tem mais valor, mata-se por pouco, mata-se por nada. Brasil, país CD caindo em desgraças, cadeias super lotadas, seres humanos vivendo amortuados como animais, pouca gente ter recuperação, várias chances de irem para o caixão, político rouba e quando vai para a prisão, é posto em série especial, fós-democracia, desigualdade social, então pra que chorar, se nada vai mudar, votamos nos próprios que podem nos matar. Dinamites explodem, traços eletrônicos, sociedade do medo vive seu pesadelo, pedofilia, crime passionais, rituais satânicos. O mundo segue sem esperança, a paz é utopia, foi dada a sentença, já não temos vida. O mundo segue sem esperança, a paz é utopia, foi dada a sentença, já não temos vida. O mundo segue tenebroso, arrepia a mesma cena, nós a antagoniza, ignoramos o problema do TF-AMG. nada é diferente, nós segue olho por olho, dente por dente, o amor não se vê por aqui, onde é constante, perdemos o senso de paz, é degradante, é grave negão, me preocupa o futuro, cala frio, nós nos perdemos nesse mundo. Pesquinho, aparento, miserável, subina, ontimamo é rei, ganância ostenta nas modinha, os sonhos morreram, ambição desregrada, insana, sociedade dizimada. Luxúria, alucinação, ombro é paraíso, me sinto só, nesse mundo eu tô perdido. Cegos, guiando cegos, mundo frio, mas elas sem alma, o olho da cobiça é quem cega. Miséria, nós segue gritando por liberdade, fim, libertinagem em alta, vontade de desistir. Esse mundo preso, é trágico ou cômico, perdemos a esperança, só vejo flores em velórios, esquecemos na escuridão, o que nos movia, nos perdemos, de fato matamos nossa própria vida. Esperamos por uma paz, que é utopia, há anos matamos o amor, o mundo agoniza. O mundo segue sem esperança, a paz é utopia, foi dada a sentença, já não temos vida. O mundo segue sem esperança, a paz é utopia, foi dada a sentença, já não temos vida. Eu não só sinto na pele, eu vivo as tores, o mundo amarga só em velório, eu vejo flores. Seguimos matando, morremos em vida, somos consumidos pelo consumismo todo dia. Tomada pela agonia, tragédia anuncia, o fim do mundo está próximo, estava certa a profecia. Apocalipse, o medo consome e vai vendo, o homem provando do seu próprio veneno. Destrói é destruído, olho por olho, dente por dente, maldição desde o Éden, enganado pela serpente. Irmãos matam irmãos, herança de caindo, eu choro a chuva e o dilúvio arrasta pro fim. Estamos cegos, surdos, mudos e nerds, como ação só com novelas e com traumas de manchetes. Enquanto a realidade engole os sonhos, nós se diveste com reality show, meus manos. Cegueira social, desgraça anunciada, nós nos perdemos, é sem volta essa estrada. Caminhamos em transe, rumo ao abismo, precipício, longe dos caminhos de Cristo. A paz é esperança, parece utopia, destruição palpável, extinção de vida. Seguimos derrotadas, pela morte cruel, trágico ou cômico, fala pra mim fiel. O mundo segue sem esperança, a paz é utopia. Foi dada a sentença, já não temos vida. O mundo segue sem esperança, a paz é utopia. Foi dada a sentença, já não temos vida.